E aí Mas olha que doido! Eu tô coxinha de saudades Na década de 50 Pô, velho! É bem antes dos séculos molhados Segura, ó Bíblos Eu tô coxinha do mundo Eu tô coxinha Eu tô coxinha Todo é certo É, eu tô coxinha De nada Eu tô coxinha Eu tô coxinha Eu tô coxinha Eu tô coxinha Aplausos 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.